Eu te avisei que eu sou o perigo Eu tava quieto e tu veio mexer comigo Já que você começou, agora vai até o fim E vai, joga perereque em mim Joga perereque em mim E vai, joga perereque em mim Joga perereque em mim E vem, sapequinha Coloca o seu bumbum na minha piroca Tu não deixa eu colocar no seu bumbum Tu só deixa eu colocar na sua xoxota Novia, novia, eu sei que você quer Chupa o DJ pensando que é picolé Novia, novia, eu sei que você quer Chupa o DJ pensando que é picolé Oh, santinha, venha abençoar meu pau 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 Oh, santinha, venha abençoar meu pau